Música Equipes da Polícia Militar já estão aqui no local e neste momento você já vê a movimentação da polícia E nós vamos acompanhando com vocês que estão acompanhando aí as ações da Polícia Militar Parece que o celular foi encontrado aqui na residência Ela está nessa residência, você já vê a movimentação da polícia E nós vamos acompanhando aqui toda a movimentação O aparelho foi encontrado Policiais já saindo aqui, ó, um rapaz aqui que acabou sendo... O celular estava com o senhor aí? Está não Qual a história desse celular aí? Não, não tem nada a falar não O celular era de quem? O celular aí? Como é que ele veio parar na sua mão? Você comprou o celular, foi? Não, moço, não comprei nada, não Você estava com ele por quê, então? Está aqui o rapaz aqui que foi agarrado pela polícia Nós vamos colher mais informações aqui Vamos acompanhando aqui a ação da polícia Eu vou conversar com o Tenente Castro Está saindo aqui a fazenda, essa operação rápida depois da denúncia Tenente, o aparelho foi encontrado aqui nessa residência Isso, a vítima entrou em contato com a polícia militar Informando que o seu aparelho tinha sido roubado Que ela havia localizado justamente nessa residência Chegando no local, nós ligamos para o aparelho De princípio nós não conseguimos encontrar ele Mas o senhor aqui que foi conduzido Estava com a chave do quarto Quando ele abriu nós encontramos o celular lá dentro dos pertences dele Estamos conduzindo ele agora aí para a DP Para maior escraurecimento Há uma informação de quem, se ele comprou, se ele sei lá Como veio parar na mão dele? Não, ele disse que não era dele, que não estava com ele Mas foi encontrado com ele de posse E nós estamos conduzidos para que ele possa prestar os esclarecimentos devidos Já é conhecido das guarnições ele? Vai ser feito um levantamento Para saber quem ele é, se ele tem passagem Mas até então ele não é conhecido nosso não A Patricinha que mora aqui tem algum envolvimento? A Patricinha aí é a irmã dele Já é uma velha conhecida Tem diversas passagens aí Mas aparentemente ela não estava envolvida nesse ocorrido Obrigado, Tenente, pela entrevista Nós vamos acompanhando o trabalho da Polícia Militar Aqui neste momento Onde este senhor acabou sendo encontrado aqui com o aparelho de celular Por esses motivos ele vai ser levado para a delegacia Vai ser conduzido, já está aqui dentro da viatura E a Polícia Militar neste momento vai encaminhar o mesmo Até a delegacia, o plantão policial regional Patricinha, segundo informações aí do Tenente da Polícia Militar Ela não tem nada a ver aí com essa ação Esse senhor que estava com o celular dentro do seu quarto Que seria aí a pessoa envolvida aí no roubo ou furto desse aparelho de celular Nós vamos até a delegacia para obter mais informações acerca do assunto Você acompanha neste momento a chegada do suspeito aqui na delegacia Com ele foi encontrado o aparelho de celular ali no bairro São Lucas Ele que mora na mesma residência que mora Patricinha Que não foi envolvida neste roubo deste aparelho de celular Segundo a vítima, ela estava em sua residência Em uma festa onde eles também estavam E teriam aí furtado este aparelho de celular Logo que sentiu falta do aparelho Acionou a polícia que foi até a casa do Erivaldo E acabou encontrando o aparelho escondido dentro do quarto Mediante essas provas A polícia neste momento realiza a apresentação dele aqui na delegacia Que vai ficar a partir de agora à disposição da justiça Eu sou do Maranhão Sou da Cite, Bacabal Eu sou da terra da Bacabal Onde o diferente fica igual Eu sou mais uma cria dessas ruas E na esquina adquire minha